Vou falar agora sobre o nível das águas, né? Chuvas intensas têm preocupado as autoridades. Desde a semana passada, o monitoramento se tornou mais intenso. Já se registrou problemas no rio Maratauã, em Barras, Rio Longar. As regiões ribeirinhas, sobretudo ao norte do estado, estão atentas, estão preocupadas. E o monitoramento, sobretudo do rio Parnaíba, também cresceu. Até porque lá no rio Parnaíba, na altura ali de Guadalupe, está instalada a barragem de Boa Esperança. Eu vou falar com o Bartolomeu Almeida, ao vivo, trazendo detalhes a respeito desses levantamentos, desse monitoramento. Bartolomeu, ótima tarde para você. Sei que você já não é mais um jovem no jornalismo. Já acompanhou muitos casos de alagamentos norte a sul desse estado do Piauí. Daí se explica a preocupação hoje com o nível dos rios, o nosso estado, né, Bartolomeu? Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o pessoal ligado no Jornal do Piauí. E nós já tivemos algumas enchentes que ficaram na história do nosso estado. A famosa enchente de 1985, Joelson, e nos últimos anos a enchente de 2009. Essas duas enchentes ficaram na história, inclusive, alagando áreas até então não atingidas, aqui no caso em Teresina, pelas águas do rio Parnaíba e Poti. Olha, Joelson, nós estamos numa sala muito especial, que é a sede da CPRM. A CPRM, que é a antiga Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que agora está mudando para Serviço Geológico do Brasil, SGB. Aqui é a sala de alerta sobre a situação da bacia hidrográfica do rio Parnaíba. O Pernambuco pode até mostrar direitinho aqui essa tela. Nós estamos aqui ao lado do Cláudio Damasceno. Ele é engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil, que vai explicar, então, como é que está a situação depois da abertura das comportas da barragem de Boa Esperança, lá na região do município de Guadalupe. Cláudio, encosta mais um pouquinho para cá, para a gente conversar ao vivo para o Jornal do Piauí. Como é que está hoje a situação, a pergunta inicial é essa, a preocupação é essa. Chega a preocupar a situação do nível do rio Parnaíba depois da abertura das comportas da barragem de Boa Esperança? Boa tarde para você. Boa tarde. A barragem de Boa Esperança vem liberando um volume em torno de 800 m³ por segundo. Desde ontem, teve um comunicado da CHESS que ia aumentar essa vazão, que estava em torno de 550 m³ e passou para 800 m³ por segundo. Esse volume chega aqui em Teresina com um dia e meio a dois dias, depende da velocidade que isso se propaga dentro do rio. Então, isso provavelmente, a partir de hoje à noite ou início da madrugada, esse volume chega aqui. Mas, apesar dessa abertura, nós ainda estamos em uma situação um pouco confortável, já que a gente ainda tem quase um metro e meio em relação à cota de atenção, que é o primeiro nível depois da cota de uma situação de normalidade, que nós estamos no momento. Então, esse volume que está sendo liberado não preocupa tanto nesse curto espaço de tempo, porque o nível, apesar de estar um pouco elevado, mas ele não está tão elevado assim aqui na região de Teresina. Agora, essa situação pode mudar caso a gente tenha grandes precipitações nesse intervalo aí que essa onda de cheia está vindo para cá. Olha, Joel, só lembrando que essa sala aqui, ela faz esse monitoramento, esse monitoramento é atualizado de hora em hora. Vamos explicar melhor aqui para o pessoal que nos acompanha. Nós temos aqui esse mapa, o Pernambuco pode fechar aí nesse mapa, onde tem alguns pontinhos amarelos, verdes, vermelhos. Como é que está a situação aí, de acordo com esses pontinhos, da situação do nível das águas aqui no estado do Piauí, especialmente aqui na região norte? Então, Cláudio, o que é que mais preocupa? A região norte é a que mais preocupa no momento, porque lá a gente teve precipitações mais significativas até o momento, já que o nível dos rios lá na região já estava um pouco elevado. E com essa precipitação, a gente teve o rio Maratauã lá em Barras, que ele chegou em uma cota de alerta na segunda-feira à noite, por volta das 11 horas da noite, ele chegou nessa cota de alerta. Logo em seguida, no dia seguinte, na terça-feira, o rio Longá também chegou em uma cota de alerta, mas, no momento, o único que continua em cota de alerta é o rio Maratauã lá em Barras. Ele vem sofrendo uma pequena recessão, uma diminuição do nível, mas ainda em cota de alerta. Mas, com a previsão de chuva que a gente tem para o dia de hoje e de amanhã, pode ser que ele volte a subir. Mas, no momento, ele encontra-se ainda abaixo da cota de inundação, em torno de 23 a 25 centímetros. Vamos observar aqui, então. Está aqui a cota de alerta, no caso de vermelho aqui, está a cota de inundação, a cota de alerta que está lá, a situação do Maratauã. É isso? Ou seja, não tem nenhum rio ainda no estado do Piaí com essa cota aqui de inundação neste momento. Não é isso, Cláudio? Não. No momento dos rios que a gente monitora, e tem previsão, porque nós temos seis pontos, que, além de a gente monitorar, a gente faz a previsão com antecedência que varia de 8 a 12 horas. Essa previsão que a gente faz do comportamento do nível, ela serve para ajudar a defesa civil, para, no caso, ela se mobilizar e tirar aquelas pessoas que moram nas regiões ribeirinhas. No caso, aqui, como eu falei, a região norte é a que está mais afetada no momento. Então, lá em Esperantina, a situação de atenção, que é a primeira depois da situação de normalidade, barras, uma cota de alerta, que já é a segunda, passou da atenção e está em cota de alerta, que é quando a gente começa a emitir os boletins para a defesa civil. E, no Rio Parnaíba, o único ponto que a gente monitora e tem previsão, lá na cidade de Lusilândia, está em uma cota de atenção e com uma estabilização nas próximas horas. Agora vamos tirar uma curiosidade aqui, Joelson. As pessoas devem estar se perguntando como é feito esse monitoramento. Por exemplo, agora há pouco, eu notei que a tela acabou, atualizando, como é feito esse monitoramento? Como é que vocês sabem, daqui dessa sala, a situação dos rios que fazem parte da bacia do Rio Parnaíba? Cláudio. A gente tem equipamentos que são as plataformas de coleta de dados, as PCDs, que são instaladas lá na margem do rio. Esses equipamentos são de propriedade da Agência Nacional de Águas, só que aqui nós, do Serviço Geológico, é que fazemos a operação e manutenção desses equipamentos. Então, esse equipamento está lá instalado na margem do rio, e tem um sensor que é ligado dentro do rio e ele percebe essa variação do nível do rio, assim como também a pluviometria que acontece lá na cidade. Então, essa informação é mandada para a gente de hora em hora. Ok, então, Cláudio. Então, a situação nada que preocupante, o pessoal tem que ficar em estado de alerta, mas nada preocupante, especialmente com essa abertura das comportas lá da bacia, da barragem de Boa Esperança. É, com relação à barragem de Boa Esperança, nós ainda, como eu falei, nós estamos em uma situação ainda um pouco confortável, apesar de ser um volume que vai ser aumentado em torno de 250 metros cúbicos por segundo, mas esse volume ainda aqui não tem um impacto tão significativo em Teresina, já que o nível, apesar de estar um pouco elevado, mas não está tão elevado ainda. Em relação ao Maratauã, depende muito também da chuva. É, o Maratauã, nós já estamos, como eu falei, em uma cota de alerta, a Defesa Civil já está de prontidão, caso ela precise atuar. E, assim, se a gente tiver mesmo confirmadas as previsões de chuva que a gente tem para hoje, amanhã, pode ser que o nível do rio lá volte a subir. Ok, então, muito obrigado ao Cláudio Damasceno, Joelson, engenheiro hidrólogo da CPRM, hoje é SGB. Volto com você, Joelson Jordani.